Nós, estudantes de São Paulo, aqui estamos agora ocupando a Assembleia Legislativa em resistência aos estudantes dos estudantes de São Paulo para tentar achar o ladrão da merenda, que nós já sabemos o nome, nós já sabemos o sobrenome, nós já sabemos o cargo político que ele ocupa. Por isso que nós hoje estamos aqui avisando que nós somente iremos nos retirar de dentro desse plenário quando a CPI da merenda for efetivada dentro dessa casa. Porque enquanto estudante não tem merenda na escola, enquanto existem 70 escolas de lata nesse estado, enquanto o professor não recebe apoia na rua, capês e álcool e continuam enriquecendo as sombras do suor do povo paulista. Por isso, nós pedimos toda a solidariedade do povo paulista, paulistano, que hoje se solidarize com a luta dos estudantes secundaristas, que venham para a Assembleia, que vão para o Centro Paula Souza, que vão para o Fernão Dias, que ocupem junto com os estudantes para a gente realmente encontrar o ladrão da merenda, ocupar e resistir para prender esse safado.